Você já pensou em fazer aula de violão até aprender a tocar de verdade? Então fique ligado com o recado que eu tenho pra você no final desse vídeo. Se inscreva no canal. 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 Caso você ainda não esteja inscrito. E clica aqui embaixo no sininho que tem pra você ativar as notificações. Porque só assim você vai ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo, beleza? Tô deixando aqui embaixo meu Instagram pra você me seguir por lá também. E logo logo a gente tá de volta com mais um vídeo aqui no canal, beleza? Agora recado pra você que sempre sonhou em aprender violão. Você já pensou em assistir diversas aulas até aprender de verdade? Eu sei como que é, mas muitas vezes os compromissos do dia a dia não deixam. Como por exemplo, faculdade, escola, trabalho. Eu sei bem como é. Pra te ajudar, eu desenvolvi uma plataforma online que ajuda você a aprender violão sem precisar reservar nenhum horário. E muito menos pagar aqueles absurdos que costumamos ver nas escolas de música presenciais. Portanto, conheça agora meu curso totalmente online. Fácil, dinâmico, aula 100% online. E o melhor de tudo é que você pode conferir esses cursos clicando nos links que eu estou disponibilizando pra você aqui na descrição do vídeo. Faça agora sua inscrição e aprenda sem enrolação. Faça agora sua inscrição e aprenda sem enrolação.